Chegamos no atacadão Mãe, oi Oi, tudo bom? Bom dia Oi pai Feliz aniversário pra vocês Obrigado 36 anos 36 anos de casados Oiê Oi Smurf, tudo bom? Cadê a mão? Olha lá Canetinha azul É meu Smurf? Né? Praticamente O que nós vamos comprar hoje? As coisas do? Aniversário do Jonathan Isso, tá chegando né Jonathan Tá chegando muito, ele já fez 3 aninhos Mas eu fiz parecer depois Exatamente Chegamos aqui no atacadão Como foi pra vocês Vou comprar as coisas pro aniversário do Gordinho E pra casa também né Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas do aniversário Tá chegando E os últimos detalhes Essa semana Né mãe? É isso aí Correria essa semana? Vamos fazer as coisas da festa do Jonathan 3 aninhos do Jonathan Vamos que vamos Bora lá Tem copo, meu nome? Isso Ela quer fazer gelatina Ó, já peguei açúcar, peguei papel manteiga E a gente não pegou nada Já peguei o Jonathan, peguei o Joaquim aqui também Não é não? Mas vai pelo cara, Gisela Qual? É Por mim pode ser Bora ver os refrigerantes Você quer ir de mão dada? Mas sua mão tá tudo sujo Se eu gosto de Fanta? Não Eu não gosto de Fanta Eu gosto de Guaraná e Coca Só E aí, pai? Ó, entre Quate e Guaraná Antártica E Coca-Cola, né? Funada Funada também, é Funada é boa Qual que tá mais barato dos três? O que tiver mais barato a gente leva, né Joaquim? Quanto você quer levar do quê? Ó, são 50 pessoas total A gente tinha falado 400ml porque vai ter suco e água ainda, né? Não, amor, não é essa não Põe aí de volta A gente vai levar de garrafa Tá? É de dois litros Oi, Godinho Oi, filho Tem de mão dada Tem de mão dada? Ah, já entendi 20 litros Precisa levar 20 litros Daria 10? 10 Tem de mão dada Leva 6 Coca-Cola e 4 Guaraná Tem de mão dada Cadê o Joaquim? Vem cá, filho Calma aí que a gente vai ver qual que compensa Se compensa dois litros Ou se compensa dois litros e meio Três litros É... De mão dada Não Dois litros e meio Saiu de 10,19 Uma coisa Espera um pouquinho, meu amor Cansou? Não Já? Vamos pegar aqui, ó Um pouco Você é o quê? Você é magrinho? Um Dois Três É, então não tem muita regra, não É mais como você consegue andar Esse tipo de coisa Vamos ver aqui, ó Garfinho Dá licença, mamãe Garfinho do Tartan Hã? Aqui, ó Garfinho do Tartan Esse vem R$50 Dá pra fazer lugar que o Tartan Vamos ver Qual é... Pratinho Neon Por que que o Neon tá mais barato? E esse aqui? Ó, o pratinho Queria desse aqui, ó Que tá mais barato Ó, o verde E o laranja Ó, o laranja Tá R$1,99 Vou levar no laranja Um, dois Três Quatro Cinco Seis Ó, açúcar refinado pra fazer É... Suspiro E fazer os biscoitos E... Vamos pegar a farinha de trigo ali também Ficou mais claro agora Ficou mais claro o quê? Opa Eu gosto da outra Da rosa branca Mas essa tá mais barata? Pode ser essa, então Pode ser essa, então Três Pode ser três Essa daí mesmo, então Vamos Vamos experimentar Vamos ver se é boa Mas pra fazer o... Vai fazer o... O quê? Não é pro bolo? Quanto que vai no bolo? Vou no bolo Então Uma dá E uma dá pra mim fazer os cupcakes E os... Dá São umas duas Pra fazer o salgado, né? Ah, o salgado Então pega mais duas Tá Vamos, Joaquim Deixa eu ver aqui o mais que precisa Gente, não tem leitinho pó, vocês acreditam? Não tem leitinho pó integral Quer dizer, tem só do leitinhoinho Mas tá muito caro E eu ia levar o leitinho pó Da Italac Pra fazer pasta Não tem Qual que tá R$7,99? R$7,99 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 É boa essa bala? Não Eu quero R$7,99 Eu quero R$7,99 Mas é R$7,99 também Então leva essa aí mesmo Vou levar Uma só Ih, vamos ver o que mais Eu quero pegar bombom E aí? Ih, tá muito claro isso aqui É aqui também Geralmente é aqui, ó Desse lado Aqui, ó O bombom Só que tá Só que só tem desse Eu queria de morango Não tem Sai de valsa Aí, eu não sei Esse eu não conheço, mãe Eu conheço esse aqui, ó Vem, Jonatas Vamos nós passear Ah, mas é de brigadeiro Vou levar um Vou levar um de brigadeiro Tá misturado A compra do mercado Com a compra da festa Mas deu R$6,90 R$6,80, né? R$21 Gente, cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisas que eu comprei Pro aniversário, tá? Meio por cima Porque tá meio misturado aqui Mas eu vou explicando Comprei esse aqui Eu queria o de morango Não tinha Mas eu comprei esse daqui Pra pôr nas caixinhas Comprei essa bala aqui Que o Jonatas que escolheu Ele que escolheu ela E eu trouxe De iogurte de morango Fala que é azedinha Não sei se é realmente azedinha, né? Mas comprei essas balas mastigáveis Também pra pôr nas caixinhas, sabe? Aí mais pra pôr nas caixinhas Eu comprei esse aqui Que é tipo bis, né? Que é biscoito wafer Só que dessa marca da Hershey's Hershey's Não sei lá como tu fala E aí eu vou deixar pra abrir Mais pra frente, né? Porque ele murcha Esse aqui Daí não dá pra colocar ele Agora Nossa, eu comprei esse daqui também E aí Pra colocar dentro daquelas Daqueles portas Kit Kat Portas Aquelas bolsinhas que eu fiz Eu comprei esse passatempo Porque ele tava 75 centavos E eu não tô podendo Gastar muito, né gente? Como vocês sabem E aí eu comprei esses aqui, ó Comprei 20 Porque daí eu já uso lá Já uso Se precisar Coloco mais em alguma outra caixinha Então eu já comprei 20 desses aqui Né? E Eu achei muito legal Não tinha visto Assim ainda Pequenininho desse Da passatempo Dessa marca Não tinha visto ainda Aí comprei Prato Cadê os pratinhos? Ah, tá aqui Os pratinhos, ó Comprei Laranja Você acredita que o azul Tava bem mais caro Do que o laranja? Aí comprei do laranja, ó Comprei 6 Porque são 50 pessoas Mas eu comprei 60 pratinhos Comprei desses pratos maiores Pra gente servir As coisas Eu comprei só 2 Que aí vem 20, né? O que mais que eu comprei? Esse daqui Que é Colherzinha A minha mãe vai fazer gelatina Pra colocar Essa colherzinha aqui Guaranapo de papel Saco pra pipoca E acabei de perceber Que eu não comprei o milho Vou ter que comprar o milho da pipoca Não comprei Eu esqueci Ai, ai Fermento em pó Açúcar refinado Maionese Papel manteiga Farinha de trigo Eu comprei 5 Porque a minha mãe Vai fazer os salgadinhos E ai comprei 5 Porque eu vou fazer o cupcake Ela vai fazer os salgadinhos Então Eu já comprei essas aqui Comprei esses biscoitos aqui Tanto o redondo Quanto o quadrado Pra fazer os doces Também comprei Leite em pó Pra fazer pasta Açúcar Comprei 2 Porque eu vou fazer Algodão doce também Comprei Esse Leite de coco Pra fazer o recheio Do bolo Sai mel Comprei Refrigerante 4 funadas Um desse Guaraná Antártica Porque ele é zero E ai tem pessoal Que não toma com açúcar Então eu comprei esse zero Né bonitão É pro seu aniversário Você tá feliz? Olha pra mãe Tá Aí também comprei Suco De laranja Suco de laranja Pra Né Comprei 1, 2, 3, 4, 5 Coca-Cola Então são 5 Coca-Cola De 2 litros e meio Essa daqui Não é de 2 litros E 5 refrigerantes De Guaraná Ai Tá parecendo eu Tá parecendo você? É Mas foi Você tá se vendo aí? Ai 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 Comprei também esses garfinhos Pro bolo Daí eu já comprei 100 Porque né São 50 pessoas Mas vai que Ai Sei lá Eu comprei 100 já O que mais gente Que falta mostrar Os ovos Comprei ovos também Pra fazer as coisas Que eu falei pra vocês Copo Copo E tem mais coisas Eu vou achar E eu mostro pra vocês Ó O que mais que eu comprei Filé do peito Pra poder fazer Um frango Com Maionese Que a minha mãe vai fazer Uns salgadinhos Depois eu vou mostrar pra vocês Ai Comprei salsicha também Que a gente vai fazer Enroladinho Então Compramos Né Algumas salsichas Ó Deu isso aqui De salsicha Não sei quantas deu Gente Eu fui pegando lá A bandeja A mãe falou Ah tá bom Daí eu Peguei Né Deu Aqui Acho que tem 31 31 32 33 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Salsichas Quase 50 Salsichas Enfim E manteiga Você tá com dor de barriga? Você tá com dor de barriga? Quer ir no banheiro? Não Ué? Peraí E manteiga Que eu comprei Então foi isso que eu comprei Pro aniversário Tem coisas que eu já tinha Aqui em casa Peraí só um pouquinho Que eu já volto Comprei esse palito aqui Pra fazer o algodão doce Que ele é sem É o Sem ponta Tá? Então ó Tá pedindo pra molhar antes Eu sempre molhava mesmo Os palitos Pra poder fazer Se vocês não sabem Eu já trabalhei com festas Então Eu era monitora de festa infantil Fazia Pipoca, algodão doce Pintura facial Balão Cuidava de cama elástica De outros brinquedos Infláveis Então era assim E eu amava Trabalhei por muitos anos assim Então A gente usava Palito E aí já tinha que Molhar, né? Pra poder O algodão doce grudar Neles Então é assim que funciona Depois eu mostro pra vocês também Fazendo algodão doce Na festa E esse copo Que é um pote Na verdade, né? Uns potes Pra fazer gelatina Minha mãe que vai fazer gelatina Ó Tá? Então eles são copos De 100ml Eles são baixinhos E vai fazer gelatina Pra servir pras crianças No dia do aniversário Então eu gostei bastante Desses dois aqui Então tem coisas Que eu já tinha em casa Leite condensado Creme de leite É... O que mais? Chocolate, né? Com cobertura fracionada Eu já tinha Também já tinha Os cones estrufados Que eu vou fazer, né? As casquinhas do cone Então eu fui comprando Às poucos Algumas coisas Outras coisas Como eu já tenho Pra encomenda mesmo Então eu vou usar Até a... Forminha pro brigadeiro Também já tenho As bases pros doces Também já tenho Já há muito tempo Então eu vou usando As coisas que eu tenho aqui em casa E vou mostrando pra vocês, tá? Tudo que eu for fazer Eu vou gravar Então esse é o último vídeo De... Preparativos Antes de começar Os vídeos de preparativos Dos doces Então a partir de amanhã Eu vou mostrar pra vocês O que eu for fazendo Com os doces Da... Da festa E também Enchendo caixinha E tudo mais Vou mostrar pra vocês A vela também Que tá linda demais Só que eu vou mostrar Em outro vídeo Porque ela chegou Só que como esse vídeo aqui É de compras de mercado Pra festa Num próximo vídeo Eu mostro pra vocês A vela Tá linda, Lê? Você arrasa É a minha amiga que faz Ela sempre é Maravilhosa Então já chegou a vela E aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Tudo que eu for fazendo Enchendo caixinha No dia também Preparando a festa Fazendo... Montando o arco de balão Que muita gente pergunta E me pede pra... Pra... Ensinar a fazer Vou tentar ensinar nesse vídeo Tá bom? Num vídeo... Num próximo vídeo Então vocês vão acompanhando aí E se vocês quiserem também Eu posso gravar um vídeo De pós-festa Falando pra vocês O que que eu usei O que que eu não usei O que que sobrou Se não sobrou alguma coisa Qual que foi o cardápio É... Posso tentar Calcular quanto eu gastei Nas coisas também E aí então Eu preciso que vocês comentem aqui Se vocês querem Esse vídeo de pós-festa Tá? E aí no vídeo Do aniversário do Jonatas Eu vou abrir um espaço Pra vocês deixarem perguntas Pro pós-festa Quero que vocês Acompanhem toda a saga Estejam comigo Porque eu tô gravando tudo Com muito carinho pra vocês E pra deixar de recordação Pro Jonatas Quando ele for mais velho Pra ele assistir Pra ele ver Toda essa correria Que eu amo Mas eu acho que Faz parte, né Da infância Nos meus aniversários Eu lembro muito Da minha mãe Fazendo os doces Da minha festa Depois no... No dia da festa Sempre foi tudo muito incrível Então eu quero que eles tenham Essa experiência também Eu amo fazer festa Pra eles É sempre um prazer imenso E eu espero muito Que vocês acompanhem Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau